Enfim, estamos chegando a Presidente Figueiredo Deu 224 quilômetros de lá da Vila do Jundiá até aqui Vamos almoçar aqui no restaurante Brasileirinho Brasileirinho Bora lá Já almocei pessoal, eu vim aqui na oficina Pra passar um óleo na corrente O almoço de hoje foi uma carne assada O valor ficou R$25 Vamos voltar aqui pra BR ETC agora sentido Manaus Vamos lá 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 Agora falta mais 110 quilômetros até Manaus Agora é 1h15 Até porque a gente tá lá Vamos lá este caso não está em eletronica e lá do Jundia até aqui deu 225 ainda tem mais 110 e vai dar 335 o Jundia a Manaus agora já são duas e meia 300 quilômetros já rodei até aqui já estamos aqui bem próximo de Manaus falta mais uns 25 ou 30 e o tempo para cá está fechado não é de chuva não é só fumaça olha só para frente olha lá para frente não dá nem para via a roda veio direito vamos passar de copo de incêndio aqui para a próxima Manaus e aí e aí e aí e aí e aí e aí Estamos chegando aqui na entrada da cidade de Manaus, três horas. Olha como é que está o tempo em cima da cidade, só fumaça. Agora que vamos acessar a Avenida Tor 4 Tapajós, também BR 174. Estamos agora no perímetro urbano de Manaus, Amazonas. A Avenida Tor 5 Tapajós. 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 A Avenida Tor 6 Tapajós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa passagem vende aqui na frente, tem uns guichês e também vende no porto e vende também direto no navio. Olha o porto que tá pra lá, ó. Aí a entrada do porto. Só que quem vai com moto ou carro tem que fazer uma volta aqui na frente. Não dá pra ver nada, só fumaça. Aqui tá pra ver nada do rio, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou me informar com eles aqui, qual é o barro que sai. Amanhã pra Santarém. E aí, então, eu me informei ali com o rapaz. O navio que sai amanhã. O navio que sai amanhã é só um barro meu, só que ele não tá aí no porto. E pra entrar aí, tem que pagar uma taxa de 50 reais. Só que ele não tem certeza que o navio vai vir pra ir amanhã. Então eu vou voltar e me informar de onde o navio vai sair. Como tá muito seco, ninguém sabe se ele vai... Olha só como é que tá. O porto tá praticamente encostado no chão, ó. Ele falou que ele tá lá pra frente ali, o São Bartolomeu. Então eu vou me informar pra ver se ele vai vir pra cá ou vai sair dali da frente mesmo. Isso aí que não dá pra ver nada do outro lado, ó. Ó, daqui antes dava pra ver a ponte, a ponte lá do... Que ia pra Aniduba. Não vê mais a margem do outro lado. Dá pra ver um pouco aqui, ó. Pra lá tá tudo cinzenta. A outra vez que nós passamos aqui tava... a água tava aqui em cima. Agora pra lá é contramão. Tem que fazer um... um retorno aqui. Sobe, pra lá é só precisámos. Ah próxima vez que eles... A outra vez que esse outro projeto trará algo tão fácil, ó. E a única vez que eles acertam o chão... É uma vez que eles acertam dos ponteiros, os pulos funciona desse horligário e os ponteiros. Não tem que entenderledos antes da hora como é vir Top encourages aum. Olha só de Aspa. É muita encontraba. Tá quieta. Até porque ele não acontece. Aí vem Kara e São Luis enemy. Esse Esse aqui é o mercado aqui de Manaus. Vamos descobrir onde está o navio. E é isso aí pessoal, paramos aqui, aqui está o mercado aqui na frente. E aqui tem alguns barcos, tem uma balsa e o São Bartolomeu é aquele último lá, o último lá da ponta. Aí eu estive olhando aqui, tem que ir por baixo para ter acesso ao navio. Então a gente vai fazer esse retorno aqui por trás. Tem que entrar ali por trás. Aí entrar naquela ruazinha de trás para tentar encontrar a entrada para sair ali embaixo. Aí vamos lá no navio, mas eu acho que provavelmente ele vai sair daí mesmo. Já que o porto lá está praticamente no seco. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se nós encontra a entrada para ir ali para baixo. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 eles pararam aqui para desembarcar essas duas carreiras aquela que saiu e essa outra que eles vão atirar agora e olha só já consegui tirar a carreta agora estão tirando a as pranchas e aqueles vão lá para o outro porto a mais a moto já tá embarcada e aí embarcamos a moto e aí deu para ir ainda deu para economizar e 20 conto aqueles cobraram 30 para entrar com a moto e lá no porto lá lá é 50 reais e agora já estão saindo daqui lá para o outro porto e agora eles vão levar o navio lá para o porto de manau o porto principal e ele só encostar aqui por causa daquelas duas carretas e aqui era mais fácil sair e ao para lá onde tem aquela ponte lá para lá no inverno é tudo alagado e agora tá tudo seco e aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda são 4h20 Ainda E olha aí pessoal que tá de fumaça Fica tudo cinzento A CIDADE NO BRASIL 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 Por causa do Da fumaça A CIDADE NO BRASIL São duas balsas de embarque Tem essa aqui E tem a outra lá na frente Olha pra lá Olha só É como se tivesse chovendo Mas é só fumaça A CIDADE NO BRASIL 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 Ele vai encostar nessa balsa aqui Nessa primeira Fica bem bem frente mesmo o corpo Mas tem vezes que ele encosta naquela de lá Quando aqui não tem vaga Ele vai pra lá pra outra Carriada Justiça Cончou Como Cont delta Contenta Vou meter ele aqui entre esse navio branco e o azul. Esse branco é o imperador de Santarém e o azul é o Obidens III. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora já são 5 e 40 Pessoal ainda estão Descarregando E olha o tempo aí pessoal Para todos os lados que você olha Só fumaça Só fumaça Nem para ver a outra margem Do lado do rio Agora vou mostrar para vocês aqui Do outro lado aqui do Da balsa Olha o tanto que baixou Esse lado aqui É para encostar Embarcação grande também Olha como aquele navio lá Os dois Tanto São Bartolomeu Como esse outro aí Quando está cheio Eles Eles podem Atracar desse lado Olha o tanto que baixou Olha o passarelo lá Como é que o caminhão vai subindo lá Aquela parte do meio lá Já sentou Essa outra aqui Essa outra aqui Também já está sentada no fundo Aí não tem mais o que descer não Já passei várias vezes aqui por Manaus Mas é a primeira vez que eu vejo O rio chegar a esse ponto Baixar dessa forma Sempre ele baixa Mas não é tanto assim E a tendência assim no chuveiro É baixar mais Esse aqui é o Óbidos terceiro Sai amanhã para Óbidos Aí temos São Bartolomeu Sai amanhã Meio dia para Monte Alegre Aí faz escala em Júriti Taquatiara Parintins Júriti Óbidos Santa Aranha E depois Monte Alegre E aquele outro lado Lá é o Imperador Ele sai amanhã também Amanhã vai sair 9 horas Ele sai para Alenqué Aí ele faz escala em Júriti Óbidos E Santa Aranha Nós estamos aqui aguardando o pessoal Terminar de Desembarcar aí as mercadorias Para a gente Achar um local aí para Colocar a moto E então meus amigos Eu estava ali no São Bartolomeu Aí eu vim aqui no Navio Imperador Falei com o rapaz Ele fez um descontão aí Ele fez 150 motos E 150 Minha passagem Aí como aqui Está mais tranquila Aí eu Já trouxe a moto para cá A moto está lá embaixo Aí já armei a minha rede aqui atrás Só que está bastante escuro Aí eu vou deixar para filmar Só amanhã durante o dia para vocês Então por hoje é só Vamos saindo esse vídeo aqui No Porto de Manaus Mas amanhã tem a continuação Na viagem Manaus a Santarém Então um abração a todos E até amanhã